Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou te ensinar a calcular o seu IMC, o seu índice de massa corpórea. Você vai entender como usar a calculadora para fazer o seu IMC, vai entender as limitações do IMC para a sua saúde e o que você pode fazer com essa informação. Afinal, todo mundo usa o IMC, ele tem seus problemas, mas também tem algumas vantagens, então o que a gente pode fazer com isso? Se você acha que alguém à sua volta está acima do peso ou precisa entender como calcular o IMC e usar essa informação, por favor, pega o link lá em cima, encaminha para essa pessoa, copia e manda também nos seus grupos de WhatsApp. Vamos ajudar a divulgar essa informação de qualidade, afinal, o canal só existe se tiver gente assistindo nossos vídeos. Então vamos falar sobre o índice de massa corpórea. Ele foi descrito pela primeira vez em 1840 na Bélgica, então é uma coisa muito antiga e que é usado até hoje. O grande problema é como usar essa informação e entender o que ele traz de informação. O índice de massa corpórea pode trazer erros de compreensão e tem limitação do que ele pode falar que tem e pode não falar que tem, então a gente tem que saber usar isso aí. Por exemplo, uma pessoa que tem muito músculo, um halterofilista, ele vai ser muito mais pesado em relação à sua altura do que uma pessoa que não tem tanto músculo assim. Então você pode ter um halterofilista que tem o IMC alto e pode sugerir uma obesidade, enquanto na verdade ele tem muito músculo, então não é um diagnóstico de obesidade. Então sabendo disso, a gente vai entender que o IMC não serve para diagnóstico de obesidade, muito embora a gente use aquelas faixas numéricas que eu vou mostrar para vocês para sugerir o diagnóstico. A gente pode falar que o índice de massa corpórea é mais um preditor de obesidade do que um indicador de obesidade. O que isso quer dizer? Que o valor alto do IMC tem uma alta predição, quem tem um número alto tem mais chance de ser obeso do que quem tem um número baixo. É isso! E o IMC também vai servir para uma avaliação populacional. Então se eu quero saber um país inteiro, se o país inteiro está mais obeso ou mais magro, é muito mais fácil a gente usar essas duas informações, que é o peso e a altura, do que sair colocando todo mundo em uma bioimpedância para ver o quanto de músculo tem ou o quanto de porcentagem de gordura tem. Então para avaliações epidemiológicas, para avaliações de grandes grupos, é muito bom a gente usar o IMC. Embora tenha até uma dica que eu vou falar na frente, como a gente interpretar melhor isso. Mas sabendo dessa limitação, a gente vai usar essa informação de forma adequada. Afinal, o IMC não vai considerar o biotipo, não vai considerar a distribuição de gordura no corpo. Ele só passa a ser útil quando a gente não tem outra ferramenta. Então no consultório a gente tem que ter outra ferramenta, eu vou ter que usar a bioimpedância, eu vou ter que usar o ultrassom e outros métodos para ter uma informação mais nobre. Agora, se você está em casa, tem uma balança e quer uma informação rápida, fique à vontade, o IMC é excelente. Agora, como que a gente faz esse cálculo? Bom, o índice de massa corpórea é igual a massa corporal peso em quilogramas, dividido pela altura em metros elevado ao quadrado. Então a gente vai colocar o peso, por exemplo, estou pesando 83 quilos, dividido pela altura, vamos supor, 1 metro e 83 elevado ao quadrado. Então, 1 metro e 83 vezes 1 metro e 83. Isso daria um resultado de 24,7, olhando a tabela do IMC, ficaria dentro da faixa normal. Falando da faixa normal, então já aproveito para mencionar, então, os valores considerados adequados do índice de massa corporal. Então, abaixo de 18,5 é considerado abaixo do peso, onde a gente tem que ficar muito atento com desnutrição, tem os riscos de saúde inerentes à perda de peso. Entre 18,5 e 25 fica dentro da faixa do normal. De 25 a 30 é a faixa do sobrepeso, é aquele em que você já está um pouquinho além do normal, tem que ficar atento, mas não é considerado obesidade ainda. De 30 a 35 é considerada obesidade grau 1, de 35 a 40 obesidade grau 2 e acima de 40 seria a obesidade mórbida ou obesidade grau 3. Agora, a faixa que está associada à melhor qualidade de vida, maior longevidade, é o IMC entre 23 e 25. Então, se você fica dentro dessa faixa, você provavelmente vai ter menos comorbidades, menos doenças relacionadas ao aumento de peso. Agora, teve um matemático que propôs uma alteração no IMC. Veja, ele não é médico e ele não fez nenhuma avaliação epidemiológica desses valores que ele mencionou. Mas como o IMC foi descrito muito lá atrás, 1840, não tinha calculadora, era mais difícil fazer cálculo na mão. Então, ele acredita que foi usado à altura elevada ao quadrado por facilidade de matemática. Ele acredita que ficaria muito mais próximo de um cálculo real do IMC se o cálculo fosse assim, se fosse o peso multiplicado por 1,3 dividido pela altura elevado a 2,5. Então, veja que é um número mais difícil de calcular à mão. Assim, a gente tem que usar essa fórmula? Olha, o meu interesse nessa fórmula é só porque o meu IMC baixou fazendo essa conta, porque, na verdade, não tem nenhum trabalho científico ou trabalho médico usando esse cálculo para fazer a avaliação do índice de massa corporal. O problema também do índice de massa corporal é que, se a gente tem um cálculo que só usa a altura e o peso, usando só essas duas variáveis, parece que é meio lógico que daria para a gente falar, ah, então eu tenho como te falar o seu peso ideal, né? Você tem tal altura, então o seu peso nessa altura ideal seria entre X e Y. Está aqui, essa é a faixa boa para você. Só que, na verdade, isso não é real, porque uma pessoa que tem determinado peso às custas de gordura visceral é muito diferente de uma pessoa que tem o mesmo peso às custas de músculo periférico, de músculo, né? De massa muscular. Então, qual é a melhor medida que a gente pode fazer? Então, seria a composição corporal. E aí, sim, a gente pode falar em uma composição corporal ideal. As bioimpedâncias são máquinas em que parecem balanças, né? Você sobe, existe a bioimpedância segmentar que você tem que segurar na manopla que vai passar uma corrente no seu corpo, medir a quantidade de água e aí a gente consegue estimar a porcentagem de gordura no corpo. Algumas balanças, aquelas que se tem em casa, tem algumas que fazem bioimpedância também, elas são muito simples e não tem a possibilidade de ter uma precisão alta. Então, as que a gente usa em consultório tem uma precisão muito mais significativa. Mas o princípio é o mesmo. Então, ela vai fazer uma corrente elétrica passar no seu corpo e vai estimar a quantidade de gordura em cada localização. Então, é possível estimar a quantidade de gordura visceral, a quantidade de gordura em membros inferiores, em membros superiores. E aí, sim, a gente tem uma distribuição de músculo-gordura em todas as partes do corpo. E aí, a gente pode falar na composição corporal ideal. É óbvio que falar da porcentagem de gordura no corpo já é um numerozinho importante. Mas a gente tem que entender que existem gorduras diferentes no nosso corpo. Por exemplo, enquanto a gordura visceral, ela é inflamatória, ela está diretamente relacionada à obesidade, às complicações da obesidade, tanto a aterosclerose, diabetes, infarto, AVC, todas essas doenças relacionadas à obesidade, algumas outras gorduras não estão diretamente relacionadas a essas complicações. Por exemplo, gorduras distribuídas em membro inferior, tem até trabalho mostrando que tem a possibilidade de ser um fator de proteção cardiovascular. Então, a gente tem que entender que a gordura, ela pode ser benéfica, ela é um órgão endócrino, ela produz um monte de hormônio. E existem as gorduras saudáveis e as gorduras não tão saudáveis assim. Existem outras formas de medir a distribuição de gordura corporal. Então, a bioimpedância é muito fácil e acessível. Existem aquelas que a gente tem em casa que são baratas, existem bioimpedâncias de 100 mil reais. Então, não dá para ser a mesma coisa. São equipamentos completamente diferentes e que vai ter um nível de precisão diferente. Mas existem outras técnicas também. Por exemplo, o DEXA é muito parecido com a densitometria óssea, mas ele também vai identificar a massa muscular, gordura e a distribuição pelo corpo. Também tem os plicômetros, são pinças que a gente vai medindo as áreas com gordura no corpo. Existem fórmulas matemáticas que a gente acaba levando aí o cálculo da distribuição da gordura corporal. Mas também tem a ultrassom. Existem aparelhos de ultrassom que permite medir o panículo adiposo e aí a gente também consegue chegar nessa informação. Existe uma metodologia enorme para a gente chegar nessa conclusão, nessa informação. O IMC é útil, continua sendo útil, mas ele tem essa limitação. A gente não consegue fazer essa avaliação da distribuição corporal ideal. Continua sendo um método fácil e rápido e, assim, de uma avaliação populacional. É útil para a gente fazer estudo e direcionar, então, para um aumento da probabilidade de doenças relacionadas ao aumento de peso ou obesidade. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, clica no sininho lá embaixo para receber as notificações dos próximos novos vídeos e fica um pouquinho aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.